O mesmo Cudê que, na minha opinião, tem que ser elogiado pelo segundo tempo que fez, o Inter não se acabrunha com o jogador a menos, o Inter não se intimida, o Inter parte para cima, o Inter abre espaços, inclusive, para o Grêmio contra-atacar. O mesmo Cudê que tem que ser elogiado por isso, na minha opinião, tem que ser criticado por esta invenção de última hora. Não há justificativa... Ah, porque eu tenho um passe mais qualificado. Não há justificativa para se entender a saída do Rodrigo Moleto, que, junto com o Cuesta, foram uma dupla de zaga que dá equilíbrio e sustentação para o Inter na temporada anterior e que vinha bem, com deficiências, todos os jogadores têm, mas que o Bruno Fux está chegando agora, está vindo num torneio pré-olímpico, chega frio na cidade, é um jovem lançado num granal e não foi bem. Isso não foi bem. Não foi bom para o Inter e não foi bem para o Fux, que é um bom zagueiro de futebol, mas o Moleto está apto e deveria jogar o Clássico. É que a gente está tendo lances de saídas de bola do Bruno Fux. O que o Bruno Fux fez, o Moleto faria. O que ele fez de tão diferente assim? Não, mas a imposição física do Moleto dava uma segurança defensiva maior. Essa não, mas é isso que eu estou... Zagueiro tem que ser zagueiro, João. Por mais que... Tem uma série de visões... Eu não estou ouvindo o que eu falei. Mas o Eduardo Cudê está perdendo o tempo dele, tentando fazer o sistema defensivo jogar bonito. Ele tem que se preocupar em ter solidez defensiva. Quem tem que jogar bonito é do meio para frente. Então, essa história de que ele botaria para ter uma saída de bola melhor, isso para a Grenal é muito pouco. Esse menino não tem nem sequência de minutagem com a camisa do Internacional. Tá, mas Bagel, o que eu estou explicando é o seguinte. Ó, pegar a bola, passar para o lateral, voltar para ele. Agora vai lá para o Moleto. O que ele fez de tão diferente assim? É isso que eu estou dizendo, pelo amor de Deus. Concorda. Olha, o que o Bruno Fux fez... O Moleto faria. O Moleto faria. E aí teria a vantagem de ter posição física, de ser mais cascudo em Grenal. Tudo isso. Só que tem um detalhe importante nessa história toda. A única coisa que eu concordo em gênero e número grau que o Kudê falou na entrevista coletiva foi me contrataram para isso. Quem me contratou sabia que eu era assim. Então, assim, se contrataram para pedir um time saindo, jogando pelo chão, bonito, com os zagueiros começando as jogadas, eu vim aqui para fazer isso porque foi o que me pediram, vou fazer. Ele foi sincero. Mas nós vamos automaticamente analisar ele e criticar quando precisa. Você vai ter que contratar o Adilson Batista, então, né? Essa questão... Porque o Adilson Batista é dos zagueiros que eu vi atuar no Rio Grande do Sul, quem tinha nos últimos 30 anos a menor saída de jogo. Mas aí que está... Impressionante como sabia sair jogando o Adilson. Sabia sair muito bem. Eu não vi mais nenhum zagueiro. Pode ser. O Deleon, mais atrás ainda, sabia sair jogando com a bola. Mauro Galvão sabia sair jogando. Mauro Galvão. Fabiano Weller. Fabiano Weller. Fabiano Weller. Fabiano Weller. Só que tem um detalhe nessa situação toda do Bruno Fux. Primeiro que ele não tem nem tanta minutagem assim. E o zagueiro, ele ainda precisa ser zagueiro para depois ele tentar sair. Até porque quem tem... Eu contesto muito a situação da pós-te-bola. Eu gosto de velocidade e transição, que é outra coisa. Uma vez, Mareghete, o Internacional contratou um volante chamado Fabinho, se eu não me engano, em 2005. O Fabinho chegou ao Porto Alegre e tinha um site de São Paulo que destacava o seguinte. Inter contrata o maior passador do futebol brasileiro. Eu trabalhava numa outra emissora, peguei um estagiário e fiquei uma tarde entrando no YouTube e pegando destaques dos jogos. 80% dos passes do Fabinho eram passes de um metro para o lado e para trás. Isso a minha neta de um ano faz. Então, essa história de que tem passe qualificado, tem um zagueiro brasileiro hoje que faz isso muito bem, que é o Thiago Silva. Os outros, é passe para o lado e para trás. Então, por vezes a pós-te-bola, ela engana. De novo, o Inter teve mais pós-te-bola do que o adversário. O Inter perdeu. O Cudele ficou bastante incomodado com as perguntas. Eu, por exemplo, na entrevista coletiva, perguntei para ele. Eu disse assim, porque daqui a pouco o treinador também tem que olhar e ver que tem erros, que ele está cometendo erros. Eu falei, tu não admite alguns erros? Tu não fez algumas coisas que tu poderia ter feito melhor? E ele até se espantou. Tipo, não, tudo bem. Parece um tanto agressivo, mas eu respeito a tua pergunta. E aí, ele contextualizou dizendo que ele erra todos os dias, que ele vai analisar o jogo com mais calma, cabeça mais fria, e depois ele poderia observar o que ele poderia ter feito melhor no futebol. Ele joga com três zagueiros, praticamente, com o músculo e o zagueiro, com três zagueiros. E a defesa do Inter no primeiro tempo fez água. O Grêmio empilhou a chance. Foram três com dois gols anulados, mais uma outra em que o Alisson, em vez de chutar, prefere passar para o Diego Souza e acaba errando o passe. Então, foram três chances claríssimas do Grêmio no primeiro tempo e o Inter jogando com três zagueiros. Pensando no futuro. O Gabriel falou ali que o Moisés não trabalhou, ele ficou na academia. E eu sei que o Moisés não está dando a conta, não está sendo o lateral que se imaginava, mas o problema é que o Wendel não tem a intensidade necessária para os laterais que o Kudê gosta. E ele só teria o Wendel à disposição. E o Nathanael não está escrito na Libertadores. Eu já sabia a resposta, mas vê, nós estamos falando de um lateral que foi contratado por três anos para o Internacional e que não está escrito.